No quadro Compraria do Vinho de hoje, nós iremos continuar com as dicas para iniciantes e vamos falar sobre como escolher um vinho e como armazenar o vinho na sua casa. Algumas pessoas encontram dificuldades na hora de encontrar um bom vinho, de escolher um bom rótulo. Existem inúmeras lojas e várias opções hoje em dia, então eu vou dar aqui algumas dicas de como escolher um bom vinho. Primeiro, é importante entender qual a ocasião, para que vai servir aquele vinho. É para um jantar de negócios, é para um momento descontraído. Segundo, aonde eu vou comprar esse vinho? Eu posso comprar desde uma distribuidora até uma loja especializada. Se você procura um vinho mais específico, vá a uma adega, onde tem um sommelier para poder te ajudar. E a última dica é o preço. Então você, meu amigo iniciante, não precisa gastar demais no vinho. Então vinho no custo médio ali, até você ter esse conhecimento, até você ir aprendendo, gaste de acordo com o seu bolso permite. E a outra dica é como guardar, como armazenar esse vinho na sua casa. Então primeiro, é a temperatura. É importante o local onde não tem a variação de temperatura, que fique muito quente, fique muito frio. E segundo, é a posição do vinho. Se eu tenho um vinho que eu vou consumir ele rápido, nesse mês, nessa semana, eu posso deixar ele em pé. Se eu tenho um vinho que eu comprei, onde eu vou consumir ele daqui a dois anos, deixa ele deitado. Em terceiro ponto, a gente tem a luminosidade. Então eu vou guardar ele em um lugar onde eu não tenho a influência da luz, seja solar ou artificial. E se eu tiver, é uma luz bem pequena. Em último ponto, é a vibração e a umidade. Então eu quero um lugar onde ele seja um lugar tranquilo e que não tenha nenhuma variação de umidade, que possa dar um defeito nessa rolha, um defeito nesse vinho. Então essas são dicas de como armazenar o seu vinho. E esse foi o nosso quadro Comfaria do Vinho de hoje. E até a próxima!